Senhor Presidente, senhores parlamentares, ministro Walter Braga Neto, ministro, eu sou autor de uma notícia crime contra o V. Exª, para investigar se V. Exª ameaçou o Parlamento Brasileiro e para investigar se V. Exª teria dito que se não tivesse o voto impresso, o senhor não teria eleição em 2022. Eu quero dizer que quem decide sobre voto impresso não é V. Exª. Quem decide sobre voto impresso é o Congresso Nacional e V. Exª caberá obedecer e caso não obedeça será preso. Então eu quero saber de V. Exª se o senhor disse que não haverá eleição em 2022 caso tenha voto impresso. Em segundo lugar, ministro, ameaçar uma CPI também é motivo de crime e V. Exª pode responder criminalmente. Eu queria dizer sobre o tema dos militares. Eu tenho muito respeito pelas forças armadas, muito. Agora, aqueles militares que se meteram nesse governo, como o senhor, prestaram um péssimo serviço à nação. Vejam, tenho números aqui. Quando o Pazuello entrou no Ministério, tinha 15 mil mortos. 15 de maio de 2020. Quando ele foi confirmado como ministro, tinha 132 mil mortos. 15 de setembro de 2020. Quando ele deixou o Ministério, tinham 300 mil mortos. A vacina só aconteceu quando a sociedade exigiu, surgiu a vacina a partir de São Paulo e a CPI deixou clareza de que os senhores teriam atrasado a compra da vacina. Então, dar dados sobre vacinação de hoje é totalmente inadequado, totalmente fora de lugar. Eu queria saber, ministro, sobre salários. O senhor recebeu dados públicos? O senhor recebeu R$ 100 mil de salários em julho. O general Augusto Heleno, 107. O general Luiz Eduardo Ramos, 111. Eu queria saber, eu fiz uma pergunta, eu fiz um, eu protocolei um pedido para saber sobre nomeações de marechais. Eu queria saber se o senhor pode aqui dizer sobre promoções que houve nesse período que são objeto de um requerimento meu e que já foi protocolado. Eu gostaria de saber se o senhor gostaria de responder a essa pergunta. E aí